Muito bem. Agora que nós vimos as representações das reações químicas, vamos agora falar sobre as leis ponderais. Então, o que significa dizer leis ponderais? As leis ponderais, como o nome aparentemente não sugere, mas é isso que significa dizer, tem a ver com o peso das reações químicas, porque antigamente falava-se do peso que era relativo à massa da substância. Então, as leis ponderais têm a ver com a quantidade em peso das reações químicas, mas, na verdade, nós estamos tratando da massa. Peso é uma outra coisa, que é uma força gerada pela gravidade. Muito bem. As leis ponderais, elas dão base à estequiometria, que é o ramo da química, que é de todas as quantidades reagentes e produtos em uma dada reação química. Então, o primeiro princípio estequiométrico é o que nós chamamos de lei da conservação da massa. A massa total de uma reação química permanecerá constante ao longo do tempo. Logo, a massa de reagência deve ser necessariamente igual à massa dos produtos. O segundo princípio é a lei das proporções definidas. Em uma reação química, um dado composto sempre contém seus elementos em quantidade fixa em massa, independente da sua preparação. E o terceiro princípio é a consequência da segunda, que é a lei das proporções múltiplas. Se dois elementos podem formar mais que um composto químico, a razão das massas do segundo elemento, combinado com a massa fixa do primeiro, será múltiplo de números pequenos. Então, vamos aqui analisar, caso a caso, das leis empíricas. Então, a primeira delas... É melhor dizendo, das leis ponderais. Então, a primeira delas é a lei da conservação da massa, da conservação da massa, que também é a lei de Dalton. Como nós já sabemos, Dalton dedicou-se muito às massas dos elementos que existiam à época. Então, como eu vou verificar a lei de Dalton, vamos verificar a quantidade de massa que existe nos reagentes e nos produtos. Então, nós temos, no lado dos reagentes, que são os compostos à esquerda da seta reacional, nós temos o metano, CH4, e 2 mols de oxigênio. Então, a gente sabe que o carbono tem massa molecular 12, mais hidrogênio, que tem massa molecular 1. Como são 4 hidrogênios, são 4 gramas por mol. Então, nós temos aqui, na verdade, 16 gramas por mol no gás metano. E o oxigênio é 16. Nós temos 4 oxigênios desse lado. Então, 16 vezes 4, 64. Então, no final, nós vamos ter 2 com 4, 6 com 4, 10, vai 1. 80 gramas no lado dos reagentes. E do lado dos produtos, nós temos CO2 e água. Então, qual vai ser a massa dos produtos? Então, o carbono do CO2 são 12 gramas por mol, mais o oxigênio é 16. Temos 2 oxigênios dentro do CO2. Então, nós temos 32 gramas por mol. Então, na verdade, são 2 mols de água formados na reação. A água tem massa molecular 18 gramas por mol, vezes 2 vai dar 36 gramas por mol. Então, vamos verificar qual vai ser a massa dos produtos. 2 com 2, 4 com 6, 10, vai 1. 3 com 3, 6 com 7 e 1 que veio, que ficou na reserva. Então, nós temos aqui, nós temos aqui 80 gramas. Portanto, a massa dos reagentes, de fato, é igual à massa dos produtos. Portanto, a gente consegue observar a lei da conservação da massa a partir da igualdade das massas entre reagentes e produtos. Ou seja, dentro de reação química, não há variação de massa. Se não houver nenhum tipo de interferência externa, então a massa dos produtos vai ser igual à massa dos reagentes. Então, essa é a lei de Dalton da conservação da massa. Já a lei das massas das proporções definidas, nós podemos pensar na seguinte coisa. Vamos imaginar a síntese da água. Então, síntese da água significa dizer que eu estou formando água. Então, existem muitas formas de reação da água. Uma delas é a combustão do hidrogênio. Então, nós temos aqui o hidrogênio, que ele é uma substância gasosa. Em contato com o oxigênio, que também é um gás. E quando os dois entram em reação, nós formamos água. E essa água é líquida. Então, nós precisamos fazer o seguinte. Precisamos saber qual vai ser a quantidade para obedecer a lei de Dalton, quantos mols eu preciso colocar de um lado e de outro. Então, eu sei que a água possui massa de 18 gramas. E aqui do lado, eu tenho 2 gramas de hidrogênio. E aqui eu tenho 32 gramas de oxigênio. Então, nós já vimos aqui que nós temos um desbalanceamento da reação. Então, como é que eu faço para corrigir as informações de massa? Basta que eu manipule os reagentes de forma que eu consiga ter o número final. No nosso caso aqui, no lado dos reagentes, o número igual de massa dos produtos. Então, vamos aqui. Se eu dividir hidrogênio por 2, sobra 1 grama com 32. 33 não é igual a 18. Então, eu não posso mexer no hidrogênio. Se eu mexer no oxigênio, se eu dividir por 2, eu tenho 16 gramas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o número de mols de oxigênio por 2. E assim, quando eu somo 16 com 2, dá exatamente a massa da água formada como é prevista na lei de Dalton. E aí, o que acontece? Eu vou dividir por meio o número de mols de gás oxigênio. E aí, nós temos, de fato, 16 gramas. E, ao final, nós temos 18 gramas de água nos produtos e 18 gramas de hidrogênio e oxigênio no lado dos reagentes. Então, observem. Quando a gente junta a água... Perdão. Quando a gente junta hidrogênio com oxigênio, nós temos a água. Qual é a proporção de hidrogênio para oxigênio? É justamente 2 para 1. Então, nós temos 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio na molécula da água. A segunda forma de obtenção de água é justamente a decomposição que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada é uma molécula muito reativa. Então, nós temos H₂, H₂ líquido. Então, o que faz o peróxido de hidrogênio? Além de muitas funções dentro do nosso organismo, nós temos uma enzima chamada catalase que catalisa a reação de decomposição de hidrogênio. Quer dizer, ela forma muito mais rapidamente os produtos água e oxigênio porque o oxigênio dentro da célula é utilizado para uma função antisséptica, ou seja, mata os micro-organismos que são sensíveis a oxigênio. Então, vamos olhar aqui vamos olhar a seguinte coisa. Nós temos aqui 2 mols de hidrogênio com 2 mols de oxigênio. Então, nós temos aqui 34 gramas no lado dos reagentes. E no lado dos produtos, nós temos a quantidade menor. Então, nós temos 18 gramas da água com 32 gramas de gás oxigênio. Então, claramente, nós temos aí uma desigualdade de massas. Então, como é que eu faço para atingir 34 gramas? Não dá para dividir por meio porque a água por meio porque vai ficar 9 gramas. Então, eu divido o oxigênio por meio que eu divido também a sua massa. Então, nós temos 16 gramas por mol. E aí, a massa dos reagentes fica igual à massa dos produtos. 34 é igual a 34. E o que é interessante mostrar aqui também é que a água, a proporção de hidrogênio e oxigênio continua sendo 2 para 1, ainda que tenhamos um processo diferente de síntese da água. Portanto, independentemente da forma do composto, ou seja, do reagente que eu queira estudar, sempre vai ter proporções definidas. Ou seja, a água possui uma razão de 2 para 1 em número de mols dentro dessa molécula. E a lei das proporções múltiplas tem a ver justamente com uma fixação de massa e que essa massa vai ter uma razão com números pequenos. Então, como é que a gente pode se exemplificar neste caso? É justamente síntese de compostos de carbono e oxigênio. Quais são esses compostos? É o monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, a síntese, ou seja, a forma que eu converto os reagentes em produtos, parte do carbono sólido, porque o carbono naturalmente encontrado é sólido, na presença de oxigênio, de gás oxigênio, melhor dizendo, então se trata de uma reação de combustão, eu posso formar CO. Então, mais uma vez, eu tenho dois oxigênios de um lado e um de outro. Então, eu divido por meio e obtenho assim a... Tenho assim a aplicação da lei da lei de dados da conservação das massas. Então, observem bem. O mol de carbono, de carbono, nós temos 12 gramas. Quando nós temos meio mol de oxigênio, nós temos 18... 18... não, 16 gramas por mol de... de... na reação química. Então, nós temos no total 34 gramas de reagente. E aí, o que acontece? Quando fazemos uma seguinte conta, onde nós dividimos a massa de oxigênio com a massa de carbono, nós chegamos na seguinte coisa. 16 dividido por 12 vai ser igual a 4 terços, que é igual a 1,33. Então, a razão entre carbono e oxigênio vai dar 1,33. Agora, vamos para uma outra reação de síntese. Fixando aqui a massa do carbono, agora vamos sintetizar o dióxido de carbono, CO2. Então, nós temos aqui o dobro de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Então, nós já sabemos que aqui são 12 gramas de carbono, aqui são 32 gramas de oxigênio e, no total, eu tenho 44 gramas de reagentes. Então, vamos fazer a mesma proporção. Veja que nós fixamos aqui a massa de carbono e aí, o que acontece? Quando nós dividimos a massa do oxigênio pela massa de carbono, nós vamos ter 32 dividido por 12, que é igual a 8 dividido por 3, simplificando por 4, isso vai dar 2,66. E aí, vamos fazer a seguinte conta. O que acontece? Se eu dividir as razões de um para o outro, então, tem o quê? 2,66 dividido por 1,33 é igual a 2. ou seja, a proporção entre carbono e oxigênio na formação de CO e CO2 está na razão 1 para 2, ou seja, para cada 1 mol de carbono, eu tenho, no máximo, a formação de 2 mols de oxigênio. E a gente consegue observar isso justamente porque foi sintetizado CO, então, a proporção é 1 para 1, e no CO2, a gente consegue enxergar perfeitamente essa correlação que nós temos é a relação de 1 para 2. Então, essa é a lei das proporções múltiplas. A seguir, nós vamos ver as classificações das reações químicas que existem, que a gente consegue classificar até o momento. Então, até o próximo vídeo.